Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre as ditaduras na América Latina. Durante a Guerra Fria, os países alinhados ao capitalismo e comprometidos com o combate ao comunismo, adotaram a doutrina de segurança nacional e passaram a receber apoio financeiro e militar dos Estados Unidos. Esse fato teve papel fundamental nos golpes militares ocorridos durante as décadas de 1960 e 1970. Muitos oficiais militares de países como Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, por exemplo, eram treinados em academias financiadas e administradas pelos estadunidenses, como a Escola das Américas no Panamá, onde eles aprendiam técnicas de combater as guerrilhas e a subversão. A Operação Condor foi uma articulação entre os governos militares do Cone Sul, Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Chile, criada em 1975, durante a 11ª Reunião dos Exércitos Americanos, realizadas em Montevideo, no Uruguai. A Operação Condor integrou os serviços de informação e repressão dos países envolvidos. Além de atuarem de forma conjunta na América do Sul, os aparelhos repressivos organizados pela operação também atuaram em países europeus, perseguindo os subversivos latino-americanos que estavam exilados. Ao longo da década de 1950, vários países da América Latina foram governados por presidentes que, para obter o apoio das massas, propuseram diversas reformas que desagradaram os setores mais conservadores da sociedade. Já na década de 1960, sob a influência das ideologias de esquerda, as classes assalariadas se tornaram mais politizadas, e os movimentos sociais buscavam se articular. Nesse contexto, fortaleciam-se também os grupos reacionários e militaristas, que desejavam o aumento da repressão contra os projetos de mudança social. Com o apoio dos setores conservadores da sociedade, como a elite oligárquica e parte da classe média, as intervenções militares na América Latina deixaram de ser pontuais, como nas décadas anteriores, para ocupar institucionalmente o poder, muitas vezes com apoio militar e econômico de agências governamentais e empresas estadunidenses. Ao assumir o poder, a maioria dos militares se alinhava à política econômica orientada pelos preceitos do capitalismo liberal vigente nos Estados Unidos. Além do Brasil, outros países latino-americanos foram governados por governos militares nas décadas de 1960 e 1970. Em 1966, ocorreu um golpe militar na Argentina, liderado pelo general Juan Carlos Onganilla. Os militares permaneceram no poder até 1973, quando foram convocadas eleições livres e o poder foi devolvido aos civis. No entanto, os militares argentinos reassumiram o poder em 1976, instaurando uma das ditaturas mais repressivas e violentas na América Latina. Foram executadas cerca de 30 mil pessoas, entre elas políticos e militantes de esquerda. A junta militar, presidida pelo general Jorge Ravael Videla, extinguiu partidos políticos e sindicatos, além de intervir e controlar o Supremo Tribunal do país, subordinando todas as esferas de poder ao seu controle. Os militares deixaram o poder no país em 1986. No Chile, em 1973, o presidente Salvador Allende, de orientação socialista, foi deposto pelos militares chilenos, que contaram com o apoio de militares estadunidenses. No dia do golpe militar, em 11 de setembro de 1973, forças militares invadiram a sede do governo e uma junta militar, chefiada pelo general Augusto Pinochet, assumiu o poder, cancelando as nacionalizações feitas pelo governo de Allende. A perseguição aos opositores do regime resultou em cerca de 4 mil mortos. No final da década de 1960, ganhou força no Uruguai um grupo guerrilheiro de orientação socialista, conhecido como Tupamaro, que se destacou em ações urbanas ocorridas na capital Montevidéu. Com o crescimento desse grupo, o exército uruguaio passou a reprimir violentamente as suas ações. Após desarticularem a guerrilha, no entanto, os militares recusaram-se a retornar aos quartéis sob a justificativa de que era preciso impedir o ressurgimento de grupos subversivos. Assim, tomaram o poder em 1973, por meio de um golpe que contou com o apoio dos militares brasileiros, os quais forneceram armas e logística, além de soldados que lutariam caso fosse preciso. De acordo com a estimativa, a repressão do regime militar uruguaio foi responsável por cerca de 300 mortos e desaparecidos. A democracia foi reestabelecida no Uruguai somente em 1985. A ditadura no Peru vigorou de 1968 até 1980 e teve duas fases distintas. A primeira, sob o governo do general Juan Valesco Alvarado, que tomou o poder por meio de um golpe, foi marcada pela ilegalidade dos partidos políticos, pela extinção do parlamento e das eleições e pela censura à imprensa. No entanto, os sindicatos puderam continuar suas atividades. Além disso, o governo realizou uma reforma agrária e nacionalizou bancos, mineradoras e companhias de petróleo, medidas que desagradavam diretamente os estadunidenses. Em 1975, por meio de outro golpe militar, Alvarado foi substituído pelo general Francisco Morales Bermudes, que iniciou a segunda fase da ditadura. Ele manteve as restrições das atividades democráticas e mais conservador no âmbito social. Na Bolívia, os militares chegaram ao poder por meio de um golpe de Estado apoiado pelas elites. Parte da massa camponesa, manipulada por líderes que haviam sido cooptados, também apoiou o golpe. Ao assumir o poder em 1964, o militar René Barrentos Ortúnio promoveu uma política de aproximação com os Estados Unidos, além de empreender uma violenta perseguição a vários movimentos sociais organizados, como o de operários e de mineiros. O governo exilou vários de seus adversários políticos, além de prender e assassinar muitos outros. Apesar da violência do regime, alguns grupos sociais oprimidos resistiram, principalmente por meio da formação de milícias, até o final do regime militar, em 1982. Bom, é isso aí pessoal, até a próxima, tchau tchau! 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 Tchau!